E aí no vídeo aí, não é smart time, rapaz aí, Nandex, KMB, family aqui em Boston, tá vendo? Brooklyn Zoo, rapaz vão dar um som, umas demonstrações de freestyle aí. Que cama, que cama, primeiro? Nandex, 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 Nandex. Quinta da prensa. Ritina de rapaz, mandariado, rapaz, desgraçado, um de Deus que me cria. Muratina de putaria, drogaria. Nandex, 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 Nandex. É o que eu quero para nós. É o que eu quero para nós. Ah, sim. Vai, deixa eu pôr esse beat aí. Eu vou pôr esse beat aí, bora. Atenção é bíblia, rola, rola. Controla, Noura G, ha, non freestyle. Quanta, sem, manha, el corca. Ha, nostalina, loca, manha, moca. Cunhas brota, n**** checa, freestyle na hora. Ela é projeto, ela borra. N**** suga curta, n**** vai embora. Concretiza na hora, planos, tudo feito, mal feito. Espeto na bufeto, n**** tá suspeto, m****, vida camba. N**** a foda parouro, dá por na corda bamba. N**** a foda parouro, dá por na corda bamba. N**** a foda parouro, dá por na corda bamba. N**** a foda parouro. N**** a foda por greco. N**** a bota checa, dá por esqueleto, bota duro em frente menina. N**** faze um mamada, n**** vai canada. Fazemos jogada, punha tropa na manhada. N**** a cala boca, vai canada, mafias toni. N**** a foda falha, chevam no bandy, lizaboni. O Clizu aqui, você sabe? Agora! Oh shit! Bordequilo Beats in the building! Manu Corte! Niggas Tika, MTB Family Junto com minha rapaz, eu te fumo o boy da linda Minha mano estampa ali, imigrante que virem nos dera Eu vou procurar algo na minha vida Mas ali está fora, mano tem que estar com o bote Mano, mano de cabeça aqui, tu tem que estar reagindo Como a morte seja sempre sim, tem que ser coragem MMSC, MCB, Femarinho, junto com minha rapaz Junto com minha rapaz, junto no banho, no banho, no banho, no banho É levantou, levantou, levantou Compeu, vidra aí Onde é filha Matoro os cambos, vou assim, eu pronto pra frio Sembro que o rapaz, traz dia revolção Então mento pouco, hyonha a voz, não raja solução Buscamos minha canhão, gabusca meu cachão A meu puto que até corre e trás decifrão Suí que tenho medo, em mano chua no som A minha vida, eu sou assim a mim, sou um som Hoje é rapê para o Stapali, tá fechando mais um som Que ele é dia, me falava outra vez em gravação Rapê para ser minha chalidade, só de euro milhões A minha Stapali, minha manda quando eu vinha com o lho Minha família, está atrás de mim, até mesmo minha trabalho Como a Toro Stapali, está trabalhando pra caralho Não está trabalhando na fábrica, oito horas até dada Cinco dias de semana, folga, sexta com sábado Ruf falando sooffs Mi a stickers a professionno, vou saber o que é um de Comércio só a人,acağımo, se tem dinheiro Comércio, amor Ltp Family Apelo Niggas make it happen Porra, juta aí outro rapaz Ah, maldíssima hora! Chirinho!